Olá! Ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Aldux Huxley, que foi um escritor inglês nascido em Godalming, na Inglaterra, em 1894, e falecido em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, em 1963, mais conhecido pelo seu romance distópico, Admirável Mundo Novo. Aldux Leonard Huxley nasceu a 25 de julho de 1894, em Godalming, no Surrey, na Inglaterra. Fazia parte da família de uma distinta elite intelectual. O seu avô paterno era Thomas Henry Huxley, um grande biólogo, defensor da teoria evolucionista Charles Darwin, que desenvolveu o conceito agnóstico, e o seu pai era o escritor Leonard Huxley. A sua mãe era irmã da romancista Humphrey Ward, sobrinha do poeta Matthew Arnold, e neta de Thomas Arnold, um famoso professor e diretor da Rugby School. Huxley viveu em Godalming até aos 14 anos de idade, quando a sua mãe faleceu. Nesse ano de 1908, ganhou uma bolsa para estudar medicina na Eton College, um colégio interno, enquanto o pai residia em Londres. Mas já aos 16 anos, teve uma doença nos olhos, chamada a seratite, que quase o segou, impedindo-o de continuar no curso de medicina, pelo que teve que abandonar Eton em 1911. Só dois anos depois, em 1913, Huxley recuperou a visão suficiente para voltar a estudar, agora no Balliol College, em Oxford, onde estudou literatura inglesa durante dois anos. Em Oxford, teve o primeiro contacto com a literatura, conhecendo Lytton Strachey e Bertrand Russell. Também se tornou amigo de D. H. Lawrence. Em seguida, trabalhou no departamento de guerra, mas não pôde participar na Primeira Guerra Mundial, devido à sua visão insuficiente para servir no exército britânico. Foi também professor em Eton e na Ratton School. Huxley casou-se com Maria Nisse, uma belga que ele conheceu em Garsington, em Oxfordshire, em 1919, com quem teve um filho, Matthew Huxley, que viria a seguir a carreira de escritor, antropólogo e epidemiologista. Entre 1919 e 1921, Aldox Huxley trabalhou na revista literária Ateneum. E em 1921, publicou o seu primeiro romance, Chrome Yellow, que em português seria Férias em Chrome, que saiu no ano de 1921, o primeiro de uma série de romances e novelas que combinam diálogos emocionantes e um aparente ceticismo com profundas considerações morais. Outros romances desta fase são o Antic Hay, que em português significaria Fé no Antigo, de 1923, Those Barren Leaves, Essas Folhas Estéreas, em português, que saiu em 1925, e outro é o Point Counterpoint, que em português está traduzido com o nome Contraponto, e que saiu no ano de 1928, cujas personagens são geralmente intelectuais e escritores, traçando-se o retrato, por vezes irónico e satírico, das suas pretensões e desilusões. Este livro, o Contraponto, tornou-se um best-seller e com os rendimentos, o Wild Dogs Huxley comprou uma casa perto de Paris. Huxley viveu a maior parte dos anos 20, na Itália fascista do Mussolini, que inspirou parte dos sistemas autoritários retratados nas suas obras, nomeadamente, na sua obra-prima, Brave New World, que em português tem o nome admirável Mundo Novo, que foi escrita durante quatro meses no ano de 1931. Os temas nela abordados revelam grande parte das suas preocupações ideológicas, como a liberdade individual, em detrimento do autoritarismo do Estado. Huxley interessou-se pelo misticismo filosófico e pelo universalismo desde novo. E o primeiro livro sobre esse tema foi o romance Highless in Gaza, que em português se chama Sem Olhos em Gaza, e que saiu em 1936. Em março de 1938, a amiga de Huxley, Anita Luce, que era uma romancista e roteirista, conseguiu-lhe um contrato com a Metro Goldwyn Mayer, da MGM, para o roteiro do filme Madame Curie, com Greta Garbo, mas que viria a estrear depois só no ano de 1943. O Huxley, então, mudou-se para a cidade californiana de Los Angeles, nos Estados Unidos, com a esposa, a Maria, com o filho Métrio, e com o seu amigo Gerald Herb. Estava ele, então, no auge da sua carreira de escritor, e chegou ao Hollywood como um dos guionistas mais bem remunerados. E então, além do Hollywood, assinou os roteiros de outros filmes, além da Madame Curie, como O Orgulho e Preconceito, que saiu no ano de 1940, e Jane Eyre, que saiu em 1944. Nessa fase, ele escreveu romances como After Many a Summer Dies the Swam, que é depois na segunda edição, ainda no mesmo ano, ficou só com o título After Many a Summer. O Dies the Swam desapareceu. Mas o que é certo é que na tradução para o português está traduzido exatamente com a segunda parte, porque chama-se O Cisne Morre, e que saiu esse romance em 1939. Outro é o Time Must Have a Stop, está traduzido também para português com o nome O Tempo Pode Parar, e que saiu em 1945. Outro é o Heap and Essence, em português seria O Macaco e a Essência. Esse penso que não está traduzido em Portugal, e que saiu no ano de 1949. O seu amigo Herd apresentou a Vedanta, Vedanta, que é uma palavra que significa o final dos Vedas, que é uma tradição mística hindu, hinduísta, centrada nos Apanishads, e que procura levar ao conhecimento de si próprio através da meditação e do vegetarianismo como forma de atingir a felicidade suprema. O Huxley tornou-se um Vedantista, e foi ele que viria a introduzir o Christopher Isherwood lá no seu círculo hindu. Em 1938, o Huxley fez amizade com Jiddu Krishnamurti, cujos ensinamentos ele admirava muito, e de quem se tornou íntimo. E viria a ser ele a escrever a introdução à declaração quinta essencial lá do Krishnamurti, que se chamou A Primeira e Última Liberdade e que saiu no ano de 1954. O cinema foi uma aventura para o Huxley, tão fascinante como as suas descobertas e as suas experiências com as drogas psicodélicas. Experiências essas iniciadas em 1953. O Huxley experimentou a mescalina, mescalina, que é um alucinogênio que existe naturalmente em diversas plantas dos cactos, mas que também se pode fabricar quimicamente. E também com a LSD, que é uma das mais fortes substâncias alucinogéneas sintéticas conhecidas e hoje continua a ser mais muito usada. Esse seu envolvimento místico com as tradições orientais e com as drogas levou o escritor a escrever ensaios sobre esse assunto. O primeiro foi The Pranial Philosophy, a filosofia prana, que saiu em 1945, que ilustra semelhanças entre o misticismo ocidental e oriental. O livro insiste em que existem realidades além dos cinco sentidos e que há um significado genuíno, superior para os seres humanos, para além das satisfações e das sensações sensuais, portanto, as sensações que nos são dadas pelos tais cinco sentidos. Outro ensaio deste ciclo é The Doors of Perception, que está traduzido em Portugal com o título As Portas da Percepção e que saiu no ano de 1954, que interpreta a própria experiência psicadélica do autor com a mescalina. O livro que exerceu uma certa influência sobre a cultura hippie, que estava a crescer na altura, dão do nome, por exemplo, à banda The Doors. O livro chamava-se The Doors of Perception. Embora o título não veio de facto do livro, veio de um verso do William Blake, onde estão também as mesmas palavras. Os Beatles também escolheram o seu rosto, o rosto do Oxley, entre alguma das dezenas de grandes personalidades que figuram na capa de um dos seus álbuns mais marcantes, que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, um álbum com faixas polémicas, cujas letras evidenciavam afinidades com os estados alterados da percepção. Em 1955, a Maria, a primeira esposa do Oxley, morreu de cancro e em 1956, ele viria então a casar-se novamente com, desta vez com, Laura Arxera, que era uma escritora, violinista e psicoterapeuta, que escreveu um livro chamado This Timeless Moment, que em português seria Este Momento Intemporal, que é uma biografia do Oxley. Nesse ano em que casou com a Laura, portanto, em 1956, o Oxley escreveu e publicou Heaven and Hell, que é Entre o Céu e o Inferno. Em 1958, o Oxley publicou Brave New World Revisited, que em português significa, e está traduzido, Regresso ao Admirável Mundo Novo, que é um conjunto de ensaios sobre diversos temas que são abordados naquela sua obra-prima O Admirável Mundo Novo. O autor mostra aqui como a sociedade ficcional descrita lá nesse que é o seu mais famoso livro, se estava a tornar a passos largos uma realidade. Aliás, já numa edição dele, desse Admirável Mundo Novo, que saiu no ano de 1940, numa introdução que ele escreveu para essa edição, ele dizia que se tivesse escrito o livro agora e não em 1931, não diria que aquela utopia ou a distopia prevista no livro seria daqui a 600 anos, mas sim daqui a 100. Ora, em 1958, portanto, outra vez, quase outros 20 anos depois, já acha que não é daqui a um século que está a aproximar-se de nós a passos largos. Comparando aspectos da vida moderna e do terrível quotidiano imaginado lá na distopia, o autor elabora nestes ensaios uma reflexão profunda sobre as principais ameaças à humanidade e os limites da desumanização porque, escreveu ele, o pesadelo da organização total emergiu do futuro remoto até agora, está à nossa espera agora, mesmo ali ao virar da esquina. Em 1960, o Huxley foi diagnosticado com cancro de laringe e, para completar o seu infortúnio, a sua casa em Los Angeles ardeu no ano seguinte, em 1961. Depois, nos anos seguintes, embora a doença se agravasse, apesar de tudo, a Linda escreveu um importante romance que é o Island, que em português está traduzido com o nome, portanto, a letra A Ilha, que saiu em 1962 e também ainda lecionou sobre as potencialidades humanas no Centro Médico São Francisco, na Universidade da Califórnia e também no Instituto Island. Esse romance, A Ilha, é um contraponto utópico ao admirável mundo novo, fala da Ilha de Paula, que é uma ilha onde uma sociedade ideal regida por crenças assentes no budismo e no hinduísmo, não esqueçamos que ele tinha a ser inserido nessas doutrinas. Portanto, nessa ilha floresce há 120 anos uma sociedade ideal que começa a atrair inevitavelmente a inveja do mundo, do restante mundo circundante. mas Paula é rica em petróleo e isso começa a gerar uma conspiração para a invadir. O Axley mostra-se desencantado com a ganância, com a avidez dos homens e constata que as comunidades pacíficas como a de Paula estão mesmo condenadas a desaparecer da face da Terra. em 9 de abril de 1962 o Axley foi informado de que tinha ganhado o título de Companion of Literature portanto, de Royal Society of Literature que é o grande galardão. No fim da sua vida o Axley foi amplamente reconhecido como um dos principais e intelectuais da sua época. Ele foi nomeado sete vezes para o Prémio Nobel mas infelizmente nunca venceu. Impossibilitada de falar nos últimos dias de vida o Axley entregou um bilhete à sua esposa Laura no qual escreveu LSD vírgula sai micrograma vírgula intramuscular. Queria lhe dizer sangue microgramas de LSD por aplicação intramuscular. E assim ela se incumpriu. Ela injetou-lhe uma dose às 11h45 nesse dia 22 de novembro de 1963 e uma outra algumas horas depois. O Axley morreu às 17h e 21 minutos desse dia lá em Los Angeles aos 69 anos de idade. As cinzas de Axley foram sepultadas no jazigo da família do cemitério de Watts em Compton uma vila perto de Guilford lá no Surrey onde ele tinha nascido na Inglaterra. O Axley era um humanista e um pacifista e isso pode constatar-se nas suas obras. Christopher Isherwood que ele foi muito seu amigo na sua autobiografia my guru and his disciple está mesmo a dizer o meu guru e o seu discípulo que saiu em 1980. O Isherwood afirma que o Axley ganhou mais de 3 mil dólares por semana naquele tempo era uma exorbitância como roteirista em Hollywood e que ele usou muito desse dinheiro para ajudar escritores e artistas judeus e também não judeus mas de esquerda a emigrarem da Alemanha da Alemanha do Hitler para se refugiarem nos Estados Unidos. o Axley ganhou vários prémios importantes como o James Tate Black Memorial Prize no livro também o Cisne Mor que está traduzido em Portugal como eu já disse ganhou o American Academy of Arts and Letters Howard of Merit pelo admirável Mundo Novo e ganhou no ano de 1962 como já vimos a Companion of Literature Alguns dos seus livros foram adaptados ao cinema e à televisão como por exemplo O Contraponto que é o nome que tem em Portugal foi adaptado a uma minissérie da BBC no ano de 1968 um que não está traduzido em Portugal mas está traduzido no Brasil com o título Os Demónios do London foi adaptado ao cinema em 1971 pelo Ken Russell pois o admirável Mundo Novo esse teve duas adaptações na televisão americana uma no ano de 1980 e outra no ano de 1998 depois então desta resenha sobre a sua vida e obra eu iria falar-vos daquele livro que eu andei nela esta semana que não podia deixar de ser foi o Admirável Mundo Novo numa edição antiga muito antiga da coleção dos mundos dos livros do Brasil é do tempo em que os livros ainda vinham fechados e eu tive que andar toda a semana à medida que ia lendo com a minha faquinha e uma das minhas faquinhas que eu tenho mais que uma de abrir livros e abrindo e lendo e abrindo e lendo e descobrindo esta maravilha de livro que é O Admirável Mundo Novo então O Admirável Mundo Novo que é como já vimos o livro mais famoso do Aldo Suxley que foi publicado no ano de 1932 no tempo em que a ditadura fascista estava a alcançar o poder na Alemanha lá do Hitler e que também o fascismo já era uma realidade na Itália do Mussolini já há vários anos por outro lado também a ditadura comunista estava cada vez mais feroz na Rússia o Staline já estava a subir nas estruturas do partido e alguns anos depois viria de facto a ser o secretário-geral e o grande chefe da URSS e de facto isto terá influenciado muito o Axley a escrever sobre estes temas neste livro então a narrativa passa-se no futuro no futuro distópico em que as pessoas são socialmente controladas por meio de uma avançada tecnologia e alienadas da realidade em que estão inseridas a maternidade fisiológica como a conhecemos foi abolida as crianças nascem de tubos de ensaio não há doenças não há lutas de qualquer espécie cada um executa alegremente as suas tarefas rotineiras o processo de alienação é mantido com a ajuda de uma droga uma droga que é chamada a soma e que então mantém toda a população num estado de constante felicidade ora isso pode-se ler exatamente aqui na página 68 desta edição que eu gostaria de ler aqui sim tanto uma passagem diz assim presentemente e eis o progresso os velhos trabalham os velhos copulam os velhos não têm um instante um momento para fugir ao prazer para se sentarem e pensar ou se alguma vez por algum desastroso acaso uma tal falha no tempo se escancarasse na substância sólida das suas distrações há sempre o soma o delicioso soma meio grama para uma folga de meio-dia um grama para um fim de semana dois gramas para uma viagem ao suntuoso oriente três para uma sombria eternidade na lua claro tudo isto da imaginação e ao voltarem encontram-se no outro lado da falha portanto do abismo em segurança sobre o solo firme das distrações e do trabalho cotidiano indo de cinema perceptível em cinema perceptível de mulher pneumática em mulher pneumática de campo de golfe eletromagnético em etc portanto isto do cinema perceptível eram os filmes daquela época preparados para proporcionar prazer as mulheres pneumáticas eram as mais apreciadas dar-nos já uma ideia da sociedade da época a trama do romance passa-se então no ano 632 DF que significa depois de Ford agora estamos na época do DC depois de Cristo DC em inglês naquela altura está no tempo de Ford portanto isto é inspirado na personagem do Harry Ford não sei se conhecem o Harry Ford o famoso criador do modelo T dos automóveis Ford que foi o primeiro automóvel a ser criado numa linha de montagem e já aqui dá a ideia um bocado da sociedade porque também lá as próprias pessoas são nascidas e criadas numa autêntica linha de montagem que poderão depois ver lendo o livro o Harry Ford era então adorado misticamente por todos como o Deus o seu Deus o Deus daquela civilização o Estado mundial é dominado pela ciência e caracteriza-se por uma sociedade em que não há família nuclear mas assim uma espécie de grande família mundial todos pertencem a todos incluindo a fazer sexo os homens e as mulheres tanto eles como elas gloriam-se da sua enorme coleção de conquistas os habitantes desse novo mundo são gerados em incubadoras no centro de incubação e condicionamento conhecido pelas iniciais DIC a partir de óvulos e despromatozoides que são recolhidos em endadores das classes sociais mais elevadas que são fertilizados in vitro como diríamos hoje e então nesse processo de geração de cada indivíduo os embriões então dão origem a cinco castas que são as cinco castas que constituem a sociedade portanto dá-se a geração e logo no ADN já é condicionado a que casta aquele indivíduo vai pertencer e depois também são condicionados de acordo com a educação digamos assim que lhes vai sendo dada à medida que forem crescendo então as cinco castas são numeradas segundo o alfabeto grego é a alfa e a beta que são as classes mais elevadas depois a gama a delta e a épsilon as castas mais inferiores assim cada um é condicionado para de forma a agir de acordo com a maneira própria e as funções que pertencem à sua respectiva casta portanto nas classes mais altas ou seja os alfas e os betas estão os embriões com grande capacidade intelectual depois os embriões destinados às classes baixas esses têm uma inteligência inferior enquanto os alfas lideram os epsilões os da classe mais baixa são destinados às funções mais baixas ou ao trabalho de braçal como depois explica o senhor Foster que é um especialista lá do Dick num texto que eu agora gostaria de ler então o senhor Foster quando numa altura em que ele estava digamos a presidir uma visita de um grupo de alfas iniciados que iam visitar o Dick a certa altura ele diz porque é evidente não nos contentamos unicamente em incubar os embriões isso Qualquer vaca é capaz de fazer. Também os predestinamos e condicionamos. Decantamos os nossos bebés sob a forma de seres vivos socializados, sob a forma de alfas ou de epsilões, de futuros verredores ou de futuros. Esteve a ponto de dizer futuros administradores mundiais, mas, corrigindo-se a tempo, disse futuros diretores da incubação. Isto porque tinha o diretor da incubação ali ao lado dele. Portanto, a trama envolve o psicólogo Bernard Marx, que era um alfa mais, portanto, um alfa superior, que tem a má fama de gostar de estar sozinho numa sociedade que abomina completamente a individualidade. Outra personagem importante é a Lenina Krohn. Essa tem um grande interesse sexual pelo Bernard. Convidou-o várias vezes para passar uma noite com ele, mas ele quer, gosta de viver sozinho, isolado. Mas, a certa altura, ele convida-a para um passeio, numa reserva de selvagens. Os habitantes lá da reserva, que eram uma tribo de índios americanos, cristianizados, americanos, portanto, do século XX, que nascem naturalmente e crescem e vivem lá na reserva. Portanto, não passam por aquele sistema de condicionamento. Nessa sociedade primitiva, eles vêm lá encontrar duas personagens que vêm a ser, depois, muito importantes na história, na evolução da história a partir daí, que é a Linda e o seu filho, John. Ora, quem são? A Linda era uma originária da civilização, não lá da reserva que é chamada o Malo País. Portanto, ela não era de lá da reserva dos selvagens. Mas, um dia, também assim, numa visita, como o Bernário e a Lenina foram fazer lá à reserva dos selvagens, ela caiu numa ravina, ficou ferida e inconsciente. O companheiro que tinha ido com ela, em férias, não pôde esperar mais, e regressou à civilização. E ela ficou lá. Mas ela ia grávida. E lá deu à luz o seu filho. Não sei, aqui podemos ser levados a especular se ela caiu naturalmente ou se foi empurrada pelo seu companheiro. Muitos anos mais tarde, quando o Bernário e a Lenina lá vão, encontram-nos, não é? E, então, trazem-nos de regresso à sociedade. O bebê que tinha o... que agora já era um homem, a quem ela deu o nome de John, lá na reserva, ela ensinou-o a ler, coisa que os selvagens ninguém sabia. Primeiro, dei-lhe a ler um livro lá, que ela tinha trazido lá da civilização, mas ela não percebia nada daquilo. Mas ele encontrou lá um velho livro, perdido, que era aquele, nada mais, nada menos, que uma coletânea de peças do Shakespeare. E, então, ele transformou as obras do Shakespeare na sua Bíblia pessoal. Leu e releu e decorou imensas passagens de peças do Shakespeare, nomeadamente do Hamlet, e do Meio e Julieta, e de outras. Depois, então, quando vier, ela reconheceu logo quem era o pai do seu filho de John. Pois quem era? Era o Tom Aquino, que era agora o diretor do Centro de Incubação e Condicionamento. Que ela veio e lançou-se-lhe aos braços e disse, Ai, o querido, meu querido, meu amor antigo, o que és o pai do meu filho. Ele ficou tão envergonhado, foi tão gozado, só teve uma solução, demitir-se. Reparem, isto está depois aqui na página 162, num capítulo que termina depois assim. Esta palavra, porque pai, não era obsceno, dada a distância que este termo implicava em relação aos grandes repugnantes e imorais da gestação. Era simplesmente grosseiro. Era uma inconveniência mais escatológica do que pornográfica. Esta palavra, comicamente indecente, provocou uma distensão no que se tinha tornado uma atenção absolutamente intolerável. Estalaram risos enormes, quase histéricos, em rajadas sucessivas, como se nunca mais fossem acabar. – Meu pai! E era o diretor. – Meu pai! – Ó, For! – Ó, For! Eles diziam, ó, For, como nós dizemos. – Ó, Deus! Ó, meu Deus! Então, ó, For! Ó, For! Que coisa verdadeiramente colossal! Renovaram-se os luzes e as tempestades de risos. Os rostos pareciam estar prestes a voar em estilhaços e as lágrimas corriam. Lívidos, os olhos esbugalhados, o diretor deitavam olhares espantados para todos os lados, sofrendo martírios pela humilhação atordoante. – Meu pai! As gargalhadas, que pareciam querer acalmar-se, rebentaram de novo, mais vigorosas que nunca. Tapou os ouvidos com as mãos e precipitou-se para fora da sala. Então, o John, trazido para a civilização, tornou-se uma espécie de atração e passou a ser chamado o Selvagem. Tornou-se um personagem central na obra, pois é a ele que vai caber questionar e criticar a sociedade, aquela sociedade, que ele não compreendia. E depois, então, cansado de ser o bobo no meio daquela gente, ele vai viver como um ermita lá num velho farol abandonado, decidido a voltar à sua forma de viver, lá na tribo Selvagem que tinha nascido e crescido. Mas, rapidamente, os repórteres o encontram e os seus sonhos desmoronam-se. Assim, sem conseguir adaptar-se ao admirável mundo novo e não lhe sendo permitido viver lá a sua vida pré-fora como ele queria, só uma coisa lhe restou, a morte. E é depois assim que termina o livro. Então, o admirável mundo novo é uma obra trágica e satírica que vai na contramão do seu tempo, pois, no início do século XX, quando foi escrito, a ciência e a tecnologia estavam a ser reverenciadas como o milagre que ia resolver todos os problemas da humanidade. Mas o Aldo Suxley mostrou-se um visionário que apontou os potenciais riscos dos avanços técnico-científicos da época, pois poderiam ser usados politicamente para oprimir e controlar as pessoas como efetivamente tem acontecido e pelos vistos parece que está a acontecer cada vez mais. E pronto, por aqui me fico por hoje. Espero que tenham gostado de mais esta conversa sobre um grande autor da literatura mundial. Espero ter vindo e saúde para cá voltar na próxima semana para vos falar de novo sobre outro autor muito importante da literatura mundial. hora passa e muito vai.